Há mais de 50 anos, o CPVC é a matéria-prima utilizada para a fabricação de tubos e conexões. A Amanco acredita que inovação é simplificar e facilitar a vida de todos. Por isso, a marca desenvolveu o Super CPVC, uma solução segura, econômica e de fácil instalação para a condução de água quente e fria. A linha Amanco Super CPVC possui tubos, conexões e acessórios variados para a execução dos mais diversos projetos hidráulicos. Produzido em material plástico totalmente atóxico, o Amanco Super CPVC apresenta boa resistência e durabilidade para conduzir água, evitando corrosões. Além disso, não transmite gosto nem odor e é bastante resistente aos produtos químicos adicionados à água, como cloro, ferro e flúor, oferecendo total durabilidade às instalações. Devido à sua ductibilidade, o Super CPVC reduz a ocorrência de trincas, proporcionando mais segurança para a instalação. Os tubos e conexões Amanco Super CPVC possuem baixa condutividade térmica e suportam 25% maior pressão e temperatura. Além disso, os produtos da família CPVC não necessitam de isolamento térmico, na maioria dos casos, seja em instalações embutidas ou aparentes. E essas foram nossas dicas de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e não esqueça, quando for comprar tubos e conexões Amanco. Tchau, 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 tchau.